O circo, a bossa nova e o sotaque carioca, a partir destes elementos moradores do Rio de Janeiro, das comunidades Cidade de Deus, Babilônia e Vila Cruzeiro, levaram para o público o espetáculo O Encantador de Palavras, inspirado nos 100 anos de Vinícius de Moraes. A apresentação gratuita fez parte da programação da terceira mostra cultural SESI Cidadania. Está sendo muito bom para mim, eu estou gostando muito de fazer estes dois personagens, é uma boa oportunidade. Para muitos, as oficinas de teatro gratuitas representam a primeira grande oportunidade de ter contato com as artes. Mas os resultados deste projeto, que acontece todas as semanas em 36 áreas do Rio de Janeiro, vão muito além do palco. Permanecem mesmo depois das cortinas serem fechadas. O que é a oficina de circo é um pretexto, porque o trabalho que a gente faz, que a gente realiza na comunidade, é muito mais profundo do que uma cambalhota, do que um mortal, do que isso. A gente está ali trabalhando a cidadania. Entrou lá dentro, botou o coração da gente para abrir. Apesar de eu já ser há muito tempo, que sou compositora, cantora, pintora, e faço teatro em outros lugares também. A cidade de Deus agora é maravilhosa, todo mundo está vendo.